Galera, estamos aqui no Ark, tô aqui com o Mike, e aí Mike? E aí, mano, pegando loot insano, hein, véi? Cuidado que tem os tubarões ali pra frente, hein? Ah, véi, não me assusta, véi, não me assusta, véi. Não, não, de boa, véi, de boa, vai lá, vai lá. Nossa, muita coisa, véi. Isso, rapaz, se ela é muito explorador, gente, que loucura, olha isso. Flergan, véi, que massa. Boa. Muita coisa mesmo, véi. Ai, caraca, tô morrendo. Ah, Campfire, vai tomar banho, eu não vou pegar não, véi. Conseguiu pegar a maioria das coisas boas, véi? Só deixei uma Campfire e duas frutinhas lá, véi. Ah, então é de boa, véi. De boa que o tubarão tá vindo, véi. Ah, não, 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 para, véi. Vem, véi. Para, véi. É sério, véi, ele tá... Vai. Uh, uh, ele bugou em cima da pedra, véi. Nossa, você teve muita sorte, véi. Qual tubarão, véi? Olha o tubarão lá em cima, lá, véi. What the fuck, véi? Ele tá uns metros de você só, véi. Olha aquilo, gente. Vambora. Bora, véi. Isso aí. Deixa eu aproveitar pra pegar essas madeirinhas aqui, ó. Tá dando bobeira, né, véi? Madeira é bom, né, véi? Pô. Aqui não dá bobeira, hein, véi. Vamos pela praia mesmo? Vamos. Tem um dodôzinho aí, véi. Se quiser pegar, peguei 10 halmites também. 8 halmites. Vou pegar, vou pegar o dodôzinho. Massa, Flaregan. Peguei! Boa. Vamos aí. Vamos embora. Deixa eu comer umas frutinhas aqui, véi. Tô meio tenso aqui, né? Come, véi. Come, véi. Eita, pô. Ó a mina aqui, véi. Aqui, ó. Ah, eu tenho várias water skins. Vou colocar aqui pra eu usar. Será que essa... Será que essa mansão é dela, véi? Como que é o nome? Green Panzer. East Side Nomads. Ih, tá com medo. Tá nada aí se tu tá, né, véi? Tem um forte aí, véi. Tá com medo. Tô de boa, véi. Ó, a gente passou... Lembra que a gente passou aqui e não tinha isso aqui ainda? Ela tá fazendo indinha as coisas ali, ó. Ah, é mesmo, ó. Veio só? 24 horas trabalhando, véi. Pior que é, véi. Pessoal, aqui é insano, hein? Mas olha, gente, se a gente demorou pra fazer duas madeirinhas, olha isso, cara. Olha a construção, cara. Olha o T-rex ali, véi. Parece que é uma estátua, véi. What the fuck? Não, e olha que eu... Vou dar na cara dele. Olha o sistema de água, véi. Eles tão plantando alguma coisa. Isso, véi. Ah, véi, é... É muita tecnologia, véi. É muita tecnologia, véi. Isso é louco. É... Deixa eu tomar uma água aqui. Ó, e ó a construção deles aqui, véi. Perfeito, ó. Um do lado do outro. Retinha, véi. Olha isso. É que o chão é reto também, né, véi? Tem essa. É. Bora. E essa casa aberta aqui, véi? E esse é o tal do vacilo, hein? Nossa, esse aí, coitadinho, pobrezinho. Tudo de tete. Vamos lá. Beleza. Vamos lá que hoje o lucro foi grande, hein, véi? Véi, tem um tartarugão aqui, véi. Tá afim de... Que leve que é? O vermelho ali? Esse aí, aham. Subindo. Level 5. Vamos? Vamos. Ah, se eu morrer, o prejuízo vai ser grande. Mas de boa, hein, véi. Não, mas acho que dá pra voltar a pegar, né, véi? Na cabeça, véi. Vai. Oi, não me bate, não me bate. Mata, véi. Tem que ser na cabeça, véi. Senão vai quebrar a spear. Vai, véi. Vai. Matei. Ó, fui eu que matei, véi. Queratinho. Queratinho. Pega aí, véi. Boa. Ah, só deu queratinho isso aqui, véi. É, eu peguei. Nossa, e... E essa casa bizarra aqui? É. Nossa, véi. Olha a cor desse triceratum, véi, véi. Que bizarro. Vermelhão no bico. Olha o bico vermelho, ó. Esse tá massa, hein. Queria um desse, hein, véi. Ô, eu também queria um desse, hein, véi. Esse aqui tá feio. Eu não queria você, não. Coitado. Tá, deixa eu ir lá. E eu venho aqui e coloco a madeira no fogo aqui. Não sei se tem. Tenho, uhum. Vamos lá. Assar todas essas carnes aí. Não tem, não, véi. Você para de mentir pra mim, rapaz. Não, eu tenho, véi. Madeira. Ah, tá. Mais uma carninha. Deixa eu ver agora tudo que eu peguei, ó. Eu peguei uma flare gun. Só que ela só tem uma munição. Ah. Um slingshot. Ô, dá pra mim slingshot, véi. Eu não tenho. Ah, deixa eu te deixando no bagulho. Ah, beleza. Spark powder. Create by grinding. Flinch with stone. Spark powder é coisa pra criar faísca, véi. Pra quê? Não sei. Boa pergunta. Ah, beleza. Hide sleeping bag. Por que que serve esse? Single respawn. Ah, single respawn. É. Interessante. E é isso. O resto que eu peguei era... Tipo, spawn. Kiratim. Stone hatched. Ó, o que dá pra fazer também, véi. Eu aprendi algumas receitas básicas aqui, ó. Pra fazer tintura, véi. Se você quiser pintar alguma coisa aqui, ó. A gente coloca isso aqui. Coloca uma coisinha de água. Que já tá acabando. E acho que é isso. Vamos ver. Qual que é a plantinha que nós mais temos aí, véi? Deixa eu ver. Não sei. Deixa eu ver. Azul. Narcoberry. Amarelo, né, véi? É amarelo? Peguei. Você vai pintar a casa de amarelo? Talvez. Ó o cara. Por que eu não gosto de amarelo, véi? Ih, véi. Tem uns dinossaurinhos aqui, hein. Ah, é aqueles futuristas lá. Não, tá. Os futuristas, véi. Que loucura. É. Eles são gente boa. Vamos ver se era certo. Amarelo em Crenca e pá, né? Será que são gente boa, véi? São, sim. Será que não tá faltando nada, véi? Vamos ver. Hum. É, você... Você pegou um... Um pincel, né? Peguei. Tá lá no primeiro baú aí. Por que que você vacila e tá gemendo, véi? Ô, Yellow Coloring. Tá aqui, véi. Quer testar? Testa aí. Vê aí como que é. Não sei como que funciona. O pincel, cadê? Tá aqui guardado? Tá. Deixa eu ver. Aqui não tá. Cadê o pincel, mano? O que que a gente precisa... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá aqui, ó. Ah, mas eu vou pintar essa casa, véi. Ah, mas eu vou, hein? Ô, Mike, eu acho que a gente tem coisa mais importante, é... Ô, véi, dá pra nós pintar as nossas ferramentas também, tipo... Spear, assim. Tá ligado? Ah, sim. Pô, mas aí quebrou já era? Não, você conserta ela, né? Ela vai manter a mesma cor, né? Hum. Color Reggio. Nossa, que pintura. Ai, ai, ai. Daí. Já vai ver. Venha ver, velho. Que pintura mais insana, assim. Nossa. Tô indo. Antes que eu me perca aqui nesse matagal, véi. Parada aqui está tensa, gente. Chega mais, véi. Chega mais. Pra ver o que que você acha. Eita, porra. Tô cansado, véi. Tô cansado, né, véi? Só eu trabalho aqui, né, véi? Como assim, véi? Tô pintando a casa, véi? Pra... Trabalho mais importante, véi. Pra gente ficar reconhecido, assim. Reconhecido, rapaz. What the fuck, véi? Nossa, pintura tudo cagada. Ô, Mike. Que serve de dar uma segunda mão aí, véi? Mas é assim, véi. Não tem, véi. Não dá pra... Ah, é assim. Ó, eu acho que ficou faltando um pouquinho. Bem aqui, assim, ó. Bem aqui, ó. Vou pintar você, rapaz. O cara pintou tudo... O cara com um pincelzinho na mão. Dá pra pintar as pontinhas, ó. Olha aí, ó. Hum. Tá importante aqui o trabalho, gente. Então, olha... Rapaz, hein? Essa parede vai ser amarela, véi. Vai ser amarelo. Aí. Dá pra pintar de verde, véi. Será que dá pra pintar de verde pra deixar camuflado? A gente vai se camuflar, véi. Ah, dá, né, véi? Tinha que pintar o teto, véi. Como é que eu vou pintar o teto? Eu quero pintar o teto. Boa pergunta. Ó, você para de má vontade, véi. Me ajuda a pintar, véi. Ô, pinta a frente de amarelo também ou não? A frente? Ô, vem cá. Pinta aqui, ó. Deixa eu... Cadê? Ih, a Spear não dá pra pintar. Ah, o Boa dá? Aqui, ó. O Boa é massa, hein? Ô, que massa, véi. Só que ele pinta tudo cagadão assim, né? Tá ligado? Isso aí, isso aí. Ó. Pinta o meu, hein? Ô, louco. Aqui, ó. Vou dropar, véi. Não precisa do... Não precisa do pincel pra pintar ele, véi. É só você arrastar pra cima dele. Cadê o meu Boa? Ah. Ó, meu... Ó. Aí ele vai estar, hein? Dá pra escolher, tipo, a parte que você quer pintar, né? Que massa. Dá. Uhum. Você pintou tudo, véi? O quê? Tudo, hã? Dá pra se fazer ele meio colorido depois, com outras coisas, né? Sim. Dá pra pintar a roupa também, véi. Roupa também dá pra pintar. Ô, ficou bonito o arco, hein? Fica. Deixa eu ver. O que mais que a gente tem de plantinhas aqui? Estou desidratado? Hum, agora que eu lembrei que eu tenho três saquinhas de água. Que pena, Jogo. Não foi dessa vez que você me matou. No. Ih, véi. Pior que não tem plantinha verde, né? Não. Ahn. Isso aqui é branco? Você queria ser RueBR? É isso mesmo? É, mano. Ah, véi. Vamos pintar tudo de amarelo. Amarelo é GG, véi. O que que você acha? O que que você acha? Pode ser, pode ser. Ficou bom, né, gente? Ficou bom. Chama... Chama a atenção, assim, né? Um tanto quanto. Um tanto quanto. Beleza. Pô, à vontade. Pô, véi. Essas árvores gigantes aqui estão de brinques com a minha face, véi. Só pode, né? Ué, essa rendeu. Essa não dá pra retomar. Pira, essa parte aqui não pinta. Meu cara tá cansado, véi. Mas eu não perdoo ele. Trabalha, vagabundo. Vagabundo. Ele não tá pintando aqui essa parte não, hein. É, ele não tá pintando a porta, nem o... Aquela parte em volta da porta, sabe? Sei. Por que não? Boa pergunta, véi. Acho que essa tinta aí não é muito boa, hein, véi. Ele só tá pintando as partes normais. As paredes normais. Mas pelo menos rende, né? Pelo jeito. Rende. Rende bastante. Aí. Ih, véi. Tô com fome. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Já tá anoitecendo a impressão minha. Parece que tá, hein. Tá na hora de eu voltar, então. Falou, mundo cruel. Nossa, véi. Me perdi. Sério? Achei. Nossa. A gente tá indo muito longe pra pegar madeira, véi. Já. Uhum. Pô, tá difícil de pintar aqui, véi. Muito alto ali. As paredes. Ah, sim. Estou desidratado? Ah, tem mais uma bolsa de água. Sorry. Não foi dessa vez, jogo. É, Mike. Acho que eu peguei o jeito de fazer uma parede bonita, hein. Sério? Mais ou menos, né? Nossa, eu não consegui pintar ali, véi. Galera, o esquema aqui, ó. Você tem que colocar o... A Wood Defense Foundation antes de construir. É só isso. Sério, véi? É. É, ué. Ó, ficou certinho agora. Ficou bonito. Ah, chora. Meu, o cara tá... Que porra é essa, véi? Nossa, que casa nojenta. Não assim, véi? É muito bonita a casa, Mike. Que louco, rapaz. São poucas as pessoas que têm casas assim, véi. Casas coloridas, camufladas, pintadas. Ó lá, gente. Essa é a casa dos insanos, hein. Casa amarelinha, assim, ó. Bem de boa, né? Uhum. Interessante. Olha o lado, o lado dela, véi. Ó. Toda pintada ao lado aqui, já. Os dois lados, só faltou a parte da fundação, olha. Sim, sim. Pô, ficou da hora, véi. Não, sem esvera, agora ficou da hora. É que tem azul e vermelho. Misturar azul e vermelho com amarelo, vai ficar muito. Sim, sim, verdade. Uh, chega aí. Quero uma segunda opinião aqui. Eita porra, me caí ali. Eita porra. Cadê você, véi? Ó. Tá vendo aqui que esses dois ficaram certinho? Sim. Será que compensa a gente quebrar tudo e fazer de novo? Não. Não vai. Não tem como passar, né, véi? Olha aí, ó. Ah, mas os caras vão ficar olhando, né, Mike? Assim, né? Legal, né? Ah, mas olha, né, véi? Mas, ó, o esquema é você colocar antes isso daqui, ó. Antes de construir, ó. Como assim? Mas é isso que eu tava fazendo, né? Eu vou subir essa parede aqui agora, mas antes eu coloco mais um aqui, ó, que daí ele liga, tá ligado? Liga automático. Ah, entendi. Se você colocar antes, ele não vai ligar. Que é o que eu tava fazendo. Então vai colocando tudo a parte de baixo primeiro, depois a de cima. Isso. Nossa, como você é esperto, cara. Meu Deus do céu. Que arrombado. Ó, aqui já dá pra começar a puxar, no caso, né? Bonecão, para de ficar fazendo... Ah, tô com sede também, né? Eu vacilo. Deixa eu pegar aqui minha... Vou lá pegar a água, véi. Beleza. Ô, véi, vem cá. Tem um parasauro aqui, véi. Vamos matar? Vamos. Opa, aí sim, hein? Carninha aí. Carninha fácil, ó. Esse é, véi. Nossa, eu vou dar na boca desse daí, véi. Eu vou dar ali uma flechada primeiro, hein? Me avisa que eu não quero atacar. Fui. Tomou. Uou. Aí, você vai morrer rápido, véi. Pega, véi. Vai bugar na pedra. Ai, ai, ai. Ah, travou, véi. Travou. Não trava. Não trava o jogo agora. Já era. Boa. Vamos desossar ele aqui. Desossa o bicho, véi. Nossa senhora. Vamos lá pegar a água. Você não tá precisando. Mas, mas... Deixa eu ver se eu posso fazer... É, tô precisando, mas... Não foi dessa vez. Oi. O que eu ia falar pra você? É... Hum. Esqueci, véi. Ah, falta muito pro seu pá? Falta... Nossa, bem pouquinho, véi. Bem pouquinho. Boa. Vai pegando as frutinhas aí, pá. Isso é da XP. Eu já... Eu já... Eu já vou... Já vou chegando no level 15. E aí, vou poder fazer o cano curvado lá. Sim, daí a gente já... Vou poder fazer a ligação. A ligação e a gente já vai... Fazer um esquema aqui louco, né, véi. De plantação, igual os caras fizeram lá. Tem muita coisa ainda, né, véi? Tem. Aqui. Ufa. Ih, meu... O meu torpor tá aumentando. Tem que comer a plantinha branca, né? É. Isso. Opa, demanda... Pô, véi. Para. De boa, véi. De boa, de boa. Pegar a frutinha e voltar pra casa. Isso aí. Caraca, véi. Pintamos a casa quase por completa. O Alan já aprendeu a fazer o troço retinho. É, agora eu acho que... Estamos no caminho certo. Ó a nossa casa de longe, véi. Já dá pra dizer assim. Olha, esses caras aí são... Olha, esses caras são bons, hein? É. O cara tá com calor, véi. Me ajuda aí, me ajuda aí. Você tem madeira pra colocar fogo aqui, véi? Tenho. Então mete fogo aí, véi. Tem uma carninha ali, ó. Pai, pá. E eu vou chegar aqui, ó. Vou largar essas raids aqui, ó. Já tem mais de 100 raids. Ou seja, eu já posso fazer uma cela pra um parasaur. É isso aí, véi. No próximo vídeo vamos domar um parasaur? O que você acha? Ih, é uma boa, hein, véi. O parasaur, a gente vai ter que dar uns murros nele ali? Vai ter que dar murro ou fazer a flecha com veneno lá. Ah, é verdade. E vai ter que dar frutinha pra ele, véi. Ele é vegetariano. Oh, de longe ficou bem bonita a casa, viu, véi? Uhum. Tipo, de perto que ela aparece assim, que tá tudo falhada, mas de longe, uma bonitona. Beleza, aonde que é pra colocar fogo? Na fogueira aí. Ui, nossa, quase demolí, véi. Aí. Ah, ok. Tem mais duas carnes. É, próximo vídeo. Então, galera, vamos caçar plantinhas. É isso aí. Caçar plantinhas? Plantinhas e parasaur. É, véi. Raio de 25, Tinto Berry. Tá só acender a fogueira aqui, GG. Então, vocês precisam, espero que tenham gostado. Hoje a gente conseguiu finalizar aí. Finalizar não, né? Quase pintar a casa por completo de amarelo. No próximo vídeo, vamos ver se a gente vai atrás aí do parasaur e colocar a cela nele. Já dá pra colocar a cela nele, será, véi? Já. Maravilha, né? Só craftar a cela, né? Mas a gente tem ali o que precisa. Viu, por que você pintou por dentro aqui e não por fora? Essa parte é meio bugada, né? Ah. Não deu certo. Não deu certo. Ah, beleza. Então, sempre salve. Espero que tenham gostado. Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Falou, Mike pintor rápido. Falou, mano. Até mais. Até mais.